Você visita para o babante E faz uma festa o babante, Lucas Vamos ver se a gente vai fazer festa Ah, vem ele, ó Ei, babante Nossa, gente Você viu, filho? Como ele fez festa para o Lucas Olha que bonitinho, Su Mas ele vem correndo Olha que bonitinho Ele é lindo, ele é macinho, Su Passa a mão para você ver Deixa eu passar a mão, ó Marca a mão aí do Lucas Cuidado que ele morde Ah, eu não arrisco por a mão assim, não Olha o matinho aí Aqui, filho, ó Olha o babante Olha o babante Eu amo, eu amo Eu não confio tanto não, Marca Esse dentão dele Comiu Comiu? Comiu Comiu Comi Ele deixou cair, viu? Dá mais pra ele Aqui, ó Segura isso pra ele Será que ele tá gostando desse mato? Solta, filho Solta aqui, senão machuca a sua mão Lúcia, você tá de quantos meses com o Teteu? Teteu 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 there Marca, deixou Vão da Terteu Teteu 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 Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, dá tchau para o babante, Lucas. Você está mudando? Não, eu vou correr, eu vou correr. Mas se for no carro só. Eu vou correr assim. Tchau, babante, dá tchau para o babante, Lucas. Eu tenho duas.